Neste domingo tem início a campanha do Outubro Rosa. A data também marca oficialmente o lançamento da Corrida Pink do Bem, organizada pela Liga Sorocabana de Combate ao Câncer de Mama. A presidente da Liga, Márcia Cristina Rodrigues Ayub, esteve na Prefeitura de Sorocaba para fazer a entrega das camisetas do evento e convidar a prefeita Jaqueline Coutinho e as secretárias municipais para a corrida. A Liga atende as pacientes com câncer de mama e ginecológico. Ela faz um atendimento multidisciplinar, que atende com fisioterapia, psicóloga, yoga, reiki, nutrição, oficinas de artesanato, né? Então é tudo para ela poder passar esse momento melhor. Hoje nós atendemos 90 mulheres por mês, mas elas não vão uma vez no mês, né? Geralmente elas vão de 3 a 4 vezes por semana, por ter várias atividades. Então o número de atendimentos é bem maior. Segundo Jaqueline, a assistência desenvolvida pela Liga é de extrema importância, pois realiza diversas atividades que visam amenizar o momento doloroso que é havido durante o tratamento de um câncer. A Liga Sorocabana de Combate ao Câncer de Mama é uma entidade muito importante porque trabalha não só com as questões de saúde, orientando, conscientizando, estabelecendo projetos junto com a comunidade, como também, através dessa orientação, ela exerce a cidadania. Aí a gente vê a cidadania feminina se evidenciando o interesse pelas questões da comunidade, uma questão tão importante que é o câncer de mama. A corrida é muito importante para a gente porque, além da gente divulgar hábitos saudáveis, que é a caminhada, atividade física, que previne, isso foi comprovado esse ano, que previne 30% dos casos de câncer e quem está também fazendo tratamento, quimioterapia, radioterapia, diminui as incidências, os efeitos colaterais. E é importante porque ela também, toda a renda é revertida para a entidade, que vai custear todo ano as atividades da Liga e os nossos trabalhos. A Corrida Pink do Bem acontece no dia 29 de outubro. A partir das 7h30 da manhã, no Parque das Águas.